Deixa eu ver aqui, minha arminha né gente, quando enquanto ali né, com essa aqui, tô com uma bala aqui, tô com esse estranho aqui, que é isso aqui, é melhor, é pior, é, é, vamos, 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 vamos vendo, tem minha arminha aqui gente ó, que doideira ó, munição, opa, vambora, vambora, bom dia gente, tudo bom com vocês, boa tarde, boa noite, não sei onde vocês estão, vambora, 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 olá gente, tudo bom, agora ninguém quer falar comigo, é isso, vocês não foram com a minha cara, vocês falam aí, já falam agora que daí resolve o estranho aqui, entendeu, acabei de falar com você boy, opa cara, beleza, agora que eu vi mano, fiquei mais feliz, valeu, ó, vocês podem ir na frente aí, que eu tenho medo, sabe, também tenho mano, vai fazer o que, se eu não for na frente, os caras me matam por trás, eu hein, e por trás é meio gay né, para com essas coisas boy, por trás é meio gay, tá ligado, por isso boy, entendeu, é meio gay demais, eu não posso não, pega lá, pega, pega, bate aqui, pega, vem lá, nossa, dando cobertura, tô com medo gente, tô com medo, trocando de pente, eu tô roxando que nem louco, é isso aí cara, quando você roxa eu pego seus tranks, vai, recupera, recupera, boa, caralho, opa, acho que você morreu, né, meu truta, opa, acho que você morreu, né, meu truta, tá na hora do show, ai, ai, acabou a bala, velho, não né, o cara matou de pistola, fica minha cara, ele, agora sim, tem não, tem não, tem não, 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 vai não, morri morrendo, vacilei essa, hein, tá brotando, se brotar aqui, ó, maluca ali, ó, maluca ali, ó, e costinha, truta, por que que você não chama pra x1, caralho, você não tava com medo agora há pouco, não, eu tenho medo, eita, eu hein, isso aqui é pedaço, sacanagem, na furanhada, quase, hein, gente, eu dei de ficar nessa música, ah, mano, meu tá desse jeito também, nossa, aí não, hein, cara, aí não, hein, essa parede, mano, cê é louco, nossa, que burro, veio quietinho, ainda morreu, vacilão, ai, morrer eu, cuidado aí, cara, ó, tem cara aqui, nossa, cê vem, eu tava matando os caras, mano, foi quase, parece, foi quase, né, olho de águia, gente, que que é isso? É uma vantagem, se não me engano, é o que? Eu acho que é uma vantagem, opa, coisa boa, ah, não acredito, eu não tô bem, vixi, essa aqui foi feia, essa foi doida, hein, o que que esses caras tem contra mim, vixi, que doideira, hein, essa aqui foi doida, hein, cara, perdemos a liderança, perdemos a liderança, ah, vai ser feia, não é possível, vamos lá, gente, vamos lá, gente, tô com muita ansiedade desse cara, uns três malucos assim, confio, 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 só vai, isso, é atrás, onde foi? Granada lançada! Ant inimigo ativo! Mais um, mais um, já foi, mais um já foi, tem que pegar lá nosso trem lá, cara, tentei pegar, mas não deu, né, vai reto, vai reto, que cê vai pegar o meu, que eu matei lá, o cara lá, ó, tem maluco aqui? Tem, sim. E eu ainda consegui quase me morrer, voa, tá? Fica mirado neles, fica mirado neles, se alguém aparecer, você já dá tiro. É assim que eu tô, pai. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Oh, não! O cara, o cara marcou eu lá, gente, ó. vixi tomei de morador rapaz você tá louco 3 de costas velho lá que mano porra ai não olha olha não vai atirar nos truta mano que isso foi meio dos países que isso assustou eu não assustou não que atira nos outros que passa e seu cruzador inimigo lançar eita eita tá logo os inimigos lançaram mísseis apelação que é o que é o cara matei o homem carregando chora não vagabundo vixi essa daí foi bonita em gostei ai matei atirei meu amigo aqui mano atirei no meu truta bom que eu não tenho fogo amigo falei nossa vai tá muito pra perda esquece eu quero matar todo mundo cara tô ficando retado aqui pega cara que ódio que esse jogo dá velho jogo dá um ódio marquei e a quase de puta ah não alfa batido confirmado hoje eu ajuda velho ajuda ajuda velho eu tô aqui eu tô me dedicando sabe eu tô tentando é a vida né porra velho não velho não vai dar copo é aí morreu eita cabou bala cara eu perco todas velho é isso mesmo então que eu tô vendo tudo eu perco tal eu perco joguei perdi ai não né bora ai o último que morreu foi eu lá vacilei que é isso ódio e faleceu foi legal gostei dessa em gostei dessa aqui foi muito boa gostei dessa em uma parte tem aqui que eu nem sei quem que era bora junto cara bora de novo como é que adiciona aqui que eu não sei